Olha ele lá, hum, hum, vamos lá. Você mesmo que eu tava procurando. Se correr, morre. É pra você lembrar, que não se atraem os amigos. Manda ver cara, bate nele, bate. Calma. Ai, pena que a gente teve que vir até aqui e não podemos perguntar pra Esperança se... Se ele está bem, pra ela não se assustar. Tenho certeza que ele está aqui, não se preocupe. Ai, eu só quero que o Johnny esteja bem, que... Johnny! 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 Cuidado, cuidado, cuidado! Johnny, que está a ser? Johnny! Johnny, contéstame! Mi amor, que te hicieron? Mariano, que tiene? Johnny! Ai, ai, no! Perdido! No! Johnny, contéstame, por favor! Certo, me parques. Tô dizendo que esse país... Não stocke toques essas pontas, por favor! Ai, 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 ai! Não se mexe, tenho que terminar. Tá doendo muito, Mariano. É, eu sei, mas tem que ser corajoso. Por aqui, Magda. Tá bom. Deixa eu ver. Aqui. Oi, Magda. Que bom que chegou. Tudo bem, Mariano. Deixa eu ver o braço, Johnny. Devagar, devagar. Vou preparar um analgésico forte. Dobra. Paty, pede para os vizinhos arranjarem todo o gelo que puderem. Mãe, meu amor, você vai ficar bem, você vai ver. Agora estica, tem que esticar o braço. Mas não vai dizer nada a minha irmã, por favor. Estica o braço completamente. Calma, por fazer ela te ver assim, pode até adiantar o pato. Agora faz isso. Tá tudo ruim? Obrigado. Ai, 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 ai. Ai, não, 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 não. Viu porque a gente tinha que ficar no apartamento do Mariano? Não era por sermos abusados, mas porque estamos em perigo. Tá doendo. Ai... Essa hembra é mala. Essa hembra faz daño. Essa hembra não quer... Obrigado.